Tô com a garganta toda podida, deixa eu baixar isso aqui porque senão... Tamo junto com a baracanã, o clandestino do Channel, diretamente da terra da diabetes Uai, 18 horas e 44 minutos, eu tô tentando sair daqui de dentro de Londres, né, tentando chegar lá embaixo antes das 8, né, vai dar quase 7 agora, pra não estourar aí as minhas 15 horas de trabalho, né, que aí senão eu tenho que parar aí bem na belada da estrada aí, próximo de casa, né, esse é o BO, essa é a parte mais fodida. Hoje é quarta, quarta-feira, né, terça-feira, desculpa, né, terça-feira. Domingo foi eleição, né, a gente foi lá votar. Passamos ali, cara, passamos ali acho que quase 4 horas na fila ali, só pra botar um 17 na urna, né. Tinha gente demais na conta, mas gente pra caramba. O pessoal lá do consulado ficou impressionado, né, com aquele tanto de pessoas, né. Deixa eu ver se eu consigo ligar esse negócio aqui só pra ver quanto tempo tá gravando. Errei. Jogar pro lado de lá, pra ver se alguém vai deixar nós passar ali. Se não deixar nós usar a ignorância. Galera, 4 horas, 4 horas na fila lá, que tava dando voltas e voltas e voltas e mais voltas ali em torno ao quarteirão, né. Muita gente mesmo. Ficou um bagulho meio desorganizado, porque se eu li bem ali no negócio da embaixada, pro... Não sei se só pra Inglaterra ali, agora não lembro direito, se era o Reino Unido todo. O único local de votação era só Londres, né. A parte, não sei se lá na Escócia tinha lá, né, mas... Ou a Inglaterra toda só tinha aqui, né. Eu acho que eles deveriam disponibilizar mais locais, né. Tipo, em Londres, ou em Manchester, né. Ou, sei lá. Southampton, ou... Tipo, pra... Dividir um pouco esse... O tanto de pessoas que foi lá, né. Ah, ficou legal. Ficou marromendo, ficou marromendo. Porque foi muita gente, mas muita gente mesmo. Saí de lá eram umas 4, meia, 5 horas. Ainda tinha gente pra caramba na fila ainda, né. Obviamente, pessoas que moram em outras cidades, teve que se deslocar pra cá, né. Então... O candidato Bolsonaro, obviamente, tomou uma... Tomou bastante votos, né. Pegou bastante votos ali, né. Mas muito mesmo. Deu, acho que 80, 85%, né. Das intenções de voto lá, né. Das porcentagens daqui... Que saiu na... No papel, né. Que eles colocam os papelzinhos pregados lá. Então foi um negócio bem... A maioria que tava ali na fila ali, a parte 1 ou 2 ali. Teve um que tinha tá... Tava até com o chapéuzinho do MST, cara. Eu fiquei... Tipo assim, eu ficava olhando aquela porra ali. Foi assim, meu Deus do céu, né. O cara com o bonézinho defensor do MST tá aqui, né. Lula! Lula Livre, né. Tinha umas doidas lá. Lula Livre também. As feministas também não podia faltar, né. Passando vergonha. Aqueles comuchos lá. E aqueles peitinhos caídos lá. Querendo... Ele não, ele não, ele não. Tipo... A galera do Bolsonaro lá de cá. Descendo o pau também, né. Gritando. Fizendo uma festa danada. Balaçando a bandeira brasileira pra do outro lado. Tinha até o MST lá que pintou a bandeira do Brasil de vermelho lá, né. Tipo... Vim de tudo, né. Além do tempo. Bastante tempo, né. Muito tempo mesmo. Esperando pra votar, mas... A nossa parte a gente fez, né. Não poderia deixar de lá, né. Então... Vários outros embaixados aí pelo mundo aí. Deu bastante. Eu voto 17, né. Eu acho que teve maracuta aí nessa porra aí. Porque o cara ganhou no Brasil todo. Só na parte do Nordeste ali. Que não... Que não... Que deu lá... Que deu, entre aspas, ali. Que pra mim tem treta naquilo ali, né. Porque pelos vídeos lá do Bolsonaro andando por aqueles estados ali. Dava pra ver ali a força que ele tinha ali, né. E magicamente, né. Apareceu lá que... Não, ele... É... O PT ganhou daquelas bandas de lá, né. Eu, sinceramente, com toda a humildade... Quem defende a porra de um partido desse aí... Pelo amor de Deus, o cara tem que se fuder mesmo. E quem defende essa porra desse partido... E tá pra cá... Maior razão ainda. Porque a hipocrisia tomou conta, né. O cara tá num país aí... Capitalista, né. Defendendo direitos, né. De socialismo. Sem estar lá, né. Como eu vi vários lá nos Estados Unidos também. Lá levantando a bandeira de Lula lá. Morando nos Estados Unidos, né. O maior país capitalista do mundo, né. Os caras... Teve uns vídeos aí... O pessoal saindo lá da manifestação... E subindo em cima de um puta dos carrão lá, né. Que você compra, obviamente, com grana, né. Hipocrisia total mesmo. Uma coisa ridícula, né. Agora vamos pro segundo turno. Dessa vez levantar cedo aqui pra ir lá de manhã cedo, né. Mas com a embaixada abrir, já tamo lá. Pra mim tem... Meu pessoal... Opinião, né. Pra mim teve treta aí nesse negócio aí, né. Vários vídeos aí de coisa que tava dando errado. Únibas trocadas e... E o cara colocava lá o número do candidato. E não dava pra confirmar. E pedia só se você queria anular o voto. E... Muita, muita, muita coisa mesmo, né. E acho que não é possível que o cara no Brasil... Aceitação no Brasil quase todo... Não conseguiu passar. Então... E aquela porcentagenzinha... Padrão ali, né. Das outras eleições pra jogar no segundo turno. É a mesma coisa, né. Quarenta e oito e meio... Quarenta e nove, quarenta e nove e meio... Sempre aquela ali, né. Tipo... Então, sei lá, né. Mas mesmo morando fora... A minha parte eu... Eu fiz, né. Eu tenho parentes ainda que moram no Brasil. Tenho minha irmã, minha mãe, meu pai, irmãos e... Tios e... E tá todo mundo aí ainda, né. Então... E eu sinto o sofrimento deles, né. Quando eu converso com eles, igual a minha mãe fica desesperada lá. Que não aguenta mais tanta violência. Então, mesmo morando fora, acho que... Por decência, né. A gente tem que pensar em quem... Vixe, agora escureceu pra caramba ali. Eita. O que que foi, será? Ó. Ó, tá. Ligar uma luzinha, ó lá. Iluminou lá fora, ó. Ha, 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 ha. Deixa eu ligar a luzinha, minha mãe fica. Até mesmo por decência aí é... Acho que a pessoa tem que fazer a parte dela, né. Várias eu vi falando aí. Ah, não vou voltar em porra nenhuma, não sei o que. Não vou nem lá, não, nem isso, nem aquilo. Mas, ah, não tô interessado em política, nem nada, né. Tipo, a pessoa que... Que raciocina esse modo aí, né. Infelizmente, ela tá jogando a possibilidade dela de fazer alguma coisa, né. De tentar mudar, né. Ah, mas todo mundo rouba, todo mundo isso, né. Pelo que eu vi nessas eleições aí, deu uma... Uma variada legal aí na... Na situação, né. Tipo, vários candidatos novos e tudo mais aí. Que conseguirem entrar. Escureceu pra caramba aí, hein. Tô vendo aqui pelo aplicativo aqui, ó. Tá bem escuro lá fora, não sei por quê. Por quê? Porque a GoPro de noite é uma bosta, né. O motivo é esse. Mas a pessoa anulando o voto dela, ela tá deixando a mercê, né. Tipo, na mão de outros, né. Então, depois não adianta reclamar, né. Que tá uma bosta. Ou mesmo as pessoas que falam, ah, é todo mundo rouba, né. Tipo, é porque ainda mais... A maior razão aí de você falar, ah, não vou lá, né. Então, você tá dando a possibilidade de outras pessoas decidirem por você. Aí não adianta nada chorar o leite derramado depois. Esse é o problema maior, né. Mas vamos lá. No final do mês, vamos lá de novo. Marcar presença. Eu nunca fiz propaganda de candidato nenhum aqui, né. Eu nunca... Sei lá, acho que cada um tem que ter seu espaço, né. Cada um tem que ter sua opinião. Sempre deixei... Deixei à parte essa coisa do... Tipo, política do canal, né. Tem quem gosta, tem quem não suporta, né. Então, obviamente, o meu não é canal de polêmica, de política nem nada. Sempre deixei clareza as minhas... Os meus orientamentos políticos, né. Mas respeito também quem não tá interessado, né. Tem que muito dizer que não tá interessado. Então, a gente não pode forçar a barra, né. Dia 28, vamos lá. 28, né. Acho que é dia 28. Agora vamos lá votar de novo. E é nóis. Vou encerrar porque eu não gostei muito da imagem, não. Ficou muito escuro, ó. Tava legal antes, mas... Escureceu demais. Não gostei, não. Pra não deixar perder o vídeo, se não tem que refazer tudo de novo. Pegar outra câmera, ligar e falar de novo. Tudo de novo mais uma vez. Depois eu já esqueci já. Vamos ficando por aqui. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Aqui, ó. Beijo na bunda, galera. Se inscreva, deixa seu like, deixa sua opinião. E se precisar enfrentar lá 4 horas de fila de novo. Pra colocar mais um 17 naquela urna, nós vamos lá. Mais uma vez. Fumo, camada.